Esculpirás na minha ausência Esse barro nas tuas mãos Afingidos fins e maga Apodero-me do teu corpo Diz-me Diz-me o vício Este vício Mata-me Fala o meio E devagar no pormenor No sulco do soco Escreve-me Obsceno Porque não terno A disputa pelo fogo A terra firme que nos nutre A água que me traz a tua maresia Acolho-te no meu orgasmo Âncora na minha mão Como são as tuas mãos? Descansas Sobre o meu peito Acalmando-as nos meus ais Seguras nas minhas Sinto já o teu passo firme Sem dúvida que a vida Também tem lugares incomuns Sem parênteses Não é a carne fraca Mas sim o espírito forte Sinto as tuas mãos leves Nos meus seios Sesteando o estio Desta ânsia Onde o teu cavalo Te levar O mesmo espírito Dói, não dói Este desejo Também o sinto como animal A vulva entumecida Jorrando lava O corpo durido A constrição pretérita Quase desmaio Meu amor Cavaleiro andante Não importa o castelo Mas a viagem Tenho outras vidas Como imaginas Não fosse a terra plana E voava de passarola contigo Agora Já Já